Ora bem, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal, e já não gravo um vídeo destes há algum tempo, aliás, a última vez que eu gravei um vídeo destes para o canal, foi quando anunciei que ia colocar este carro a vender, e eu só acho justo estarmos a gravar de momento a mesma coisa, para explicar aquilo que certamente está no título do vídeo. Vender o GTR, será que está vendido, será que não está vendido? Vamos explicar aqui um bocado de tudo sobre esse tema, que eu sei que existe muita gente que está curiosa e quer saber como é que está essa situação. Se tu ficares atento, ou se tu estiveres atento, o carro está anunciado no site da MyNextCar, sem pressa nenhuma a vender o carro, se vocês verem o preço que o carro estava, é o preço que o carro de momento está. Claro que já houveram algumas ofertas, algumas ofertas até realmente interessantes, mas que realmente não me interessava vender o carro para já. Interessava e não me interessava, estava dependente de certas situações que eu já passo a explicar. Agora, o que eu também quero passar a explicar, e não deixar de agradecer à Solverde, por apoiar todos os nossos vídeos, e ajudar bastante a criar conteúdo completamente diferente, e a trazer coisas inovadoras, como o conteúdo que vem aí para este canal. Porque vem aí coisas muito bravas, mas, olha, até me arrepia em falar disto, estou a falar de uma série. Vem aí coisas estupidamente bravas, nós vamos estar num evento brutal para a semana, aliás, até agora nesta semana que este vídeo está a sair, nós vamos estar num evento fora do país, e vai ser só brutal, vem aqui coisas brutais, eu tenho coisas na minha cabeça para gravar lá para o evento. De outro mundo, coisas brutais mesmo, por isso fiquem-se atentos, e a Solverde ajuda bastante em que estas coisas aconteçam, porque necessita de investimento. Agora, também quero agradecer ao nosso novo patrocinador, um bocado também novidade que é em Portugal, que vai mudar, se calhar, muito a maneira de as pessoas que é em Portugal também comprarem um carro, ou deixar de serem enravadas, a bem dizer, que é a Car Vertical. A Car Vertical é uma app, é um website, onde tu podes verificar tudo sobre um carro. Neste caso, basta pegar na matrícula do carro em si, ou no número de chassi, basta chegares lá à aplicação ou ao site diretamente, colocas lá, e a Car Vertical vai-te dar um relatório completo sobre o carro. Se já teve quilómetros retirados, se já teve acidentes, se tem financiamento ainda associado ao carro em si, basicamente o histórico todo do carro, inclusive se já teve matrículas anteriores, etc, etc, etc. Por isso, só és enganado se tu quiseres. E agora, com o código PJOTCR na Car Vertical, podes ter assim um bom desconto, quando utilizas o código, para verificares então o histórico da viatura que tu procuras comprar. Por isso, o que é que tu estás à espera? O link que está aí na descrição, utiliza o código PJOTCR na Car Vertical. Opá, eu não te deixo de enganar, porque realmente, para o preço que custa verificar o histórico de um carro, principalmente da maneira que a Car Vertical te favorece o histórico em si, só te deixas enganar, se tu quiseres. Por isso, tu já sabes o código PJOTCR na Car Vertical e verifica o histórico do carro que tu queres comprar antes de fazeres. Não é depois que a gente acaba por verificar, depois, para já fazer a compra e depois é um descarte. Por isso, Car Vertical, no link da descrição, o código PJOTCR. Agora sim, vamos então continuar aqui a falar sobre este tema que mostramos aqui ao GTR e à estrada, que é o tema GTR. Então, o que é que se passa com o GTR na nossa garagem? Então, como eu expliquei no vídeo, quando anunciei o GTR à venda, eu anunciei que estava para o carro à venda com um propósito. Como é óbvio, tem de haver um propósito por trás das coisas. A vida em si tem de haver um propósito, senão não faz sentido, no meu ver, das coisas, não tens de concordar com isso. E eu puse realmente o carro à venda, porque o carro está em nome da minha empresa, a taxa de esforço da empresa com o carro lá, limita-me a fazer aquilo que eu quero para o próximo passo para com a empresa. Se tu vais entender, não sei, só não entendo se não quiseres, porque da maneira que eu explico as coisas é bastante claro. Às vezes as pessoas também me recabam por não querer perceber as coisas, só porque sim. De qualquer maneira, se estás a ver a estribuir, certamente interessa-te alguma coisa. Se não interessa, meu amigo, pá, desde que vem hoje para mim, já está bom. Como eu disse, coloquei o GTR à venda com um propósito e foi para diminuir a taxa de esforço da empresa, para dar o próximo passo naquilo que eu queria fazer. Agora, surgiu aqui outra coisa, que se calhar não implica eu vender o GTR para já. Já, novidades em breve, estamos a trabalhar para isso, mas tudo indica que não tenho de vender o GTR para já. Para mim é ótimo, porque eu adoro o carro, vocês sabem que eu adoro o carro, mas também, existe sempre um anjo, mas também surgiu uma oportunidade de negócio para outro carro que poderá substituir o GTR. Agora, a minha seda é o GTR e irá continuar à venda, ok? Como eu já disse, não é por um carro estar à venda que eu vou deixar de utilizar o carro, no momento, esta é a questão em si, eu não vou deixar de utilizar o carro, aliás, o carro era para ir comigo para o evento que eu vou na próxima semana, só não vai, porque entretanto as vagas encheram, eu não consegui ir a tempo, vou marcar a minha vaga, porque senão o carro ia comigo para o evento que eu vou para a semana, não vai, de qualquer maneira, novidades em breve, com duas viaturas novas, mas não digo, e segue o canal PJSR Collection, porque as reviews vão voltar aos carros, eu adoro fazer reviews de carros, e tenho feito algumas, venho aí vídeos com reviews, ou aliás, só reviews, eu vim dizer, e eu quero, literalmente, pôr tudo o que é conteúdo dos meus carros no canal PJSR Collection, por isso, subscreve aquele canal, se estás interessado nos meus carros em si, subscreva aquele canal, porque vem aí muito conteúdo com aquele canal, e com a base, e etc, 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 subscreve só, não te custa nada, é só clicares no botãozinho vermelho, que acho que agora é preto em certas aplicações, lá lá, não interessa, é só subscrever, ativar o sininho, e ficas a par de tudo, uma pessoa vai publicando. Agora, voltando ao anúncio do GTR, ou ao tema GTR, para já fica, se entretanto, aparecer uma proposta plausível, no qual me interessa despachar o GTR, irei concretizá-lo, até lá. Se há muita coisa que pague isto, pá, não. Se eu conseguir dar o meu próximo passo, mantendo a mesma isto, digo-lhe já. Ah pá, vocês podem falar, 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 e não é que me interessa, enfim, quem fala, 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 quem muito fala, pouco faz, mas... Tchau. Não há muito que pague isto, não há muito que... Pá, é um sábado à noite, são quase oito horas da noite, o alheio tem que um aniversário daqui a pouco, e peguei no carro, eu tinha de gravar isto, tinha de contar esta novidade, tinha de passar esta informação para vocês, não é nada certo, ou seja, garantidamente garantido, mas estava bem encaminhado, de qualquer maneira, não importa, dá dois passos atrás para dar três à frente, e acho que quem me segue, consegue ter bem essa percepção, e quem não tiver essa percepção sobre mim, não pá, está realmente enganado ao meu respeito. Por acaso, havia uma coisa no outro dia, que me fez rir, e eu achei bastante interessante, que foi, se tu tens de um problema comigo, liga-me. Se não tens o meu número para me ligar, não me conheces o suficiente para ter um problema comigo. E aquela frase, realmente diz-se tudo, porque eu, infelizmente, há bem muita gente, tem comigo, que acaba por privar comigo, ao que eu, realmente, ver, o tipo de pessoa que sou, e depois existem aqueles tropos online, que decidem julgar, e acabam por apontar o dedo, sem conhecer uma pessoa, quando eu sou a pessoa mais acessível, à base da terra, quer dizer, certamente, deve haver um mais antecessível, mas para mim, como Cristiano Ronaldo diz, para mim eu sou o melhor, opá, eu não sou melhor que tu, mas para mim eu sou o melhor, ou seja, eu não quero ser melhor que ninguém, eu só quero ser melhor daquilo que eu fui ontem, não é nada, eu tenho que ser o melhor, problema comigo mesmo, eu não tenho competição, para mim eu sou a minha própria competição, eu não mais para os meus amigos, que realmente estão a se fazer à vida, e estão a ser bem-sucedidos, tipo, como competição, eu tenho que ser melhor que eles dão para mim, quem tiver melhor que eu, sabem porquê, porque eu sei que eles não vão pedir nada, não vão precisar de mim para nada, tipo, ainda bem, isso é um bom sinal, eu sou a minha própria competição, e quem olha para mim como competição, não está a olhar para eles próprios, e só isso é que eu tenho a dizer, mais nada, não tenho muito mais, a ver os sinais sobre acessível, por isso, essa mais é aquela coisa de, opá, eu sei que há muita gente na internet, e a internet também tem esse mal, que é, as pessoas no Facebook acabam por se preocupar mais, com a vida das outras pessoas, do que com elas próprias, quando a vida delas próprias está uma merda, opá, preocupa-te em melhorar a tua, antes de preocupar-te com a vida dos outros, porque a minha vida se está como está, porque realmente eu preocupei-me com ela, e quis que ela melhorasse, se eu me preocupasse sempre com a vida dos outros, ou se os outros estão a fazer melhor que eu, ou se isto ou aquilo, opá, eu estou-me completamente a marimbar, se uma loja, telemóveis, pende mais do que eu, já moro a falar em loja de telemóveis, já sabes, ai por favor, a melhor loja de telemóveis tu vais ter, de qualquer maneira, para mim é melhor, para mim é melhor, porque para mim aquela é melhor, é minha, fui eu que a criei, me interessa, sei que a loja está a vender mais do que eu, ou menos do que eu, porque para mim interessa-me é, fazer com que a minha loja venda mais, mais nada, isto é uma ideia minha, é as ideias minhas, eu acho que é assim que tem de ser, de qualquer maneira, procuras um carro para comprar, minexcar, estás a procurar, importar um carro, já sabes, podes procurar outro carro lá fora, agora tens a cargo-article também, que te ajuda a fazer todos os cheques ao carro, já teve um acidente, se não teve um acidente, etc, e o código é PJSR, mas podes contactar a minexcar, que te ajuda a importar o carro em si, pode pôr o carro cá, agora, tudo tem um preço, nada é grátis nesta vida, infelizmente, e é o que é, e se tu pensares, que alguma coisa é grátis, ou se vamos chegar longe na vida, com coisas fáceis, opa, eu desculpa desiludir-te, mas isto, não vai acontecer, e eu agora, xau, isto é, é, eu filmei aqui, na altura do meu canal antigo, quando chegámos aos 100 mil subsistores, com o GTR do Dani, e agora estou aqui a fazer, é o meu começo é como eu, a dar uma voltinha aqui numa serra, e a falar com vocês, eu adoro fazer isto, adoro fazer isto, falar com vocês, isto é a reação brutal, xau, 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 muito pesado, já fizeste a serra, como alguns carros meus, e o carro que me deu mais pico, a fazer esta serra, foi a LB3, opa, agora estou a sair um bocado do tema, mas vamos, é o que é, agora, a pergunta é, o GTR está vendido, não, o GTR vai ser vendido, não sei, ok, é essa a questão, vai continuar a venda, vai sim senhora, estás interessado, opa, o preço está lá, é verdade, está um bocado puxado, está, é para onde eles vão, não há na Europa, não vai haver na Europa, não sei, eu sei, nos Japões e na América, opa, quer as pagas, com o carro nacional, tem histórico do nacional, opa, é o que é, exclusividade, paga-se, existe um imputado, tu vais à Alemanha, tentar importar um carro destes, vais pagar 110 mil euros, 120 mil euros de importação, já vais no CD30, o meu é nacional, tem 48 mil quilómetros no momento, 149 mil paus, é muito, se calhar é, mas também parece ser negociável, por isso, só não manda-lhe a posta de pescada, se não quiseres, tenho muito interesse em manhã o carro, no momento, se calhar já não, mas, pela proposta correta, a venda pode ser feita, a má distensão, muito. Bem, eu já falei tudo o que tinha a falar, não tenho muito mais a dizer, deixem o vosso like, comentem, partilhem, muito obrigado a toda a gente, que sempre me apoia, sempre me apoiou, e acreditem, vêm aí coisas fantásticas, vêm coisas planeadas, portais, tive assim um bocadinho mais, paradinho estes meses, que foi algum planeamento, muitas coisas a acontecer, tentar fazer tudo, a minha empresa envolve 3 negócios, ou pá, tento estar ao máximo, em tudo que posso, sou só um gajo, tenho alguns colaboradores, como é óbvio, que são fantásticos, não posso pedir mais, mas, já, o Roll Trip, pela Europa, versão 2, com o GTR, poderia acontecer, poderia acontecer, de qualquer maneira, uma coisa que também queria tocar, aqui no GTR, é que, certamente vocês viram, o vídeo do Alessandro Santos, ele a fazer lá umas coisas ao GTR dele, eu já tenho isso planeado, como sabe muito há algum tempo, e só não o fiz acontecer, porque lá está, a meter na cabeça, a querer vender o GTR, não vale a pena estar a gastar o dinheiro, a investir, e a fazer alterações no carro, em si, a fazer alterações no carro, eu diria que, se calhar, vamos visitar, essa é performance, outra vez, com esta máquina, por isso, não sei, só o tempo dirá, de qualquer maneira, eu sei que tu, verdadeira, subscritor, vais estar aí desse lado, para apoiar, deixa o teu like, comenta, partilha, e eu vou ficar por aqui, não tenho muito mais a dizer, e obrigado a toda a gente, aí desse lado, para apoiar, é só isso mesmo, muito obrigado, já sabes, que o GTR na Carvort, e que o GTR na Salverde, está aí tudo na descrição, é só, vês lá ver, não te deixe de enganar, pá, pelo preço que custa verificar, o histórico de um carro, vale-se para a pena, tchauzinho, e vemos-nos, então, num próximo vídeo. Tchau,